Muito, né? E engorda bastante. Nessa baia aqui, tá quase... Ficou atupetudo de sempre, né? Deixa eu botar ela pra ali. Essa galinha é muito pesada, gente, ó. Ela pesa uns 5 quilos. Depois eu vou estar pesando algumas galinhas aí pra vocês verem. E os galos também, os reprodutores, né? Aqui tá o patriarca. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pronto. Pronto. Inclusive, a que tava aqui foi uma branca, daquelas brancas pentes. Aquela de ovo azul morreu. Aqui tem uma galinha de ovo azul. Eu não sei se é essa preta. Essa preta ali. Ou se é aquela... Ou se é aquela lá da frente. Eu tô desconfiado que é essa preta. Que essa preta é filha da minha barbuda de ovo azul, né? Aí aqui eu tenho... É... Ficou assim. Né? Essa tupetuda aqui é pra ir lá pra bairro. Dessa tupetuda pra ir lá pra baia do tupetudo. É... Eu vou colocá-la lá. Ela tá aqui de enxerida. Tem uma frisada barbuda que vai lá pra baia do barbudo sura. E aqui depois eu vou formular outras galinhas pra ficar aqui com ele. Tem essa pintada aqui que é a mestiça de gigante. Ela é uma... É uma... Não sei que cor é essa aí. Acho que é múltile, né? Acho que é múltile. Eu posso estar dizendo errado. É... Mas ela tem pintada essa daí. Eu deixei ela aqui. Ela é franga ainda. Não iniciou a postura. Ela pulou da realidade dali pra cá. E eu deixei ela aí com ele. Isso aí inicia a postura. Tá, gente? Ficou assim. A pedreira está ali. Nasceu o filho da pedreira com ele. Nessa baia ela bota muito bem. Inclusive já apanhei o ovo dela hoje. Todo dia eu apanhei o ovo dela nessa baia. Casou bem com um galo. E eu deixei ela por aí, por enquanto. No momento... A que vai ficar aqui vai ser essas duas. Se essa for de ovo azul. Essa de rabo. Eu vou colocar ela com o meu galo sura de ovo azul. Vou fazer... Vou voltar a baia de ovo azul. Só que com o sura. E as galinhas de rabo. E se ela for de ovo azul mesmo eu confirmar. Essa preta vai pra lá. E essa daqui... Essa aqui não é de ovo... Essa aqui eu não sei se é. Estou na dúvida nas duas. Mas a que for vai pra baia de ovo azul, né? Nessa baia ali eu tenho as mesmas galinhas. Algumas eu... Abati já. Que é mais pra consumo. E tá as frisadas, né? Frisada não tem muito comércio. Pessoal sempre rejeita as frisadas. E eu coloquei elas aqui. Aqui tem três frisadas. A vermelha casou muito bem com ele lá. Com o sura de ovo azul. Nasceu uns pintinhos ali. E eu vou colocar... Novamente. Depois, né? Depois eu vou colocar essa frisada aí. Essa outra frisada ali de rabo. E tem a sura. A sura eu não sei nem onde é que eu vou... Falar onde é que ela vai ficar. Aquela sura frisada. Depois eu vou ver onde é que eu boto ela. Tem esse galinha aqui. Aqui tá as isabral, né? E as galinhas pretas eu já comi quase todas. Não era só minha também. Tem poucas aí. Eu botei esse galo aqui. Que ele vai ficar aqui numa dessas bairras que eu vou fazer. Esse é de ovo azul. Esse galo aqui, né? Tem aqui a nanicão. Tá aqui? Ela só fica nessa bairra. Eu posso colocar ali em qualquer uma. Ela volta pra cá. Não tem jeito. Não sei por onde é que ela sai. Mas ela volta. Voando, né? Tá aí. O galo aqui. Esse aqui eu vou formular aqui uma baia pra ela. Talvez até essa frisada fique com mais ela aí. Já tá acostumada com ele. Né? Vai ficar. Aqui, ó. Pode ver lá o vídeo que eu postei. Das galinhas pretas. Porque também tem algumas choca. Mas já comi algumas. Essas aí é mais pra abate mesmo. Bom, gente. Pra finalizar. Eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo. Não. Se eu não conseguir, vai ser dividido. Acho que foi dividido aí em três partes, né? Três partes iguais aí. Eu divido ele. Mas eu mostrando toda a criação. É... Eu acho que eu mostrei tudo. Eu vou mostrar lá do outro lado. Os garnizé. Eu vou mostrar aqui os garnizé. Como é que tá. Faltou só a criação. Os garnizé, né? Aqui tá os garnizézinhos. Daqui. Tá tudo igual. Né? Tem uma fêmeazinha aqui, ó. Tem uma fêmeazinha frisada. Aqui um machinho normal. Outra fêmeazinha ali, frisada. A mútilizinha parece que tá botando, né? Ó. Os galinhos. Estupetudazinho aqui, ó. Aqui mais uma fêmeazinha polaca, branquinha. Né? Aqui a pretinha. Tem quatro galinhas aqui. Que tá na casa do amigo meu lá. E ele tá criando uns índios gigantes nela, né? Tem a pretinha também. Polaquinha ali. Aqui tem três chocos. Eu deixei deitar porque eu quero aumentar essa raça de galinhazinha. Tem essa, essa. E essa aqui, ó. Tem uma botando ali. Né? Tem três? Não tem quatro. Tem uma aqui. Outra aqui. Outra aqui, ó. Chocando aqui, ó. Deixa eu ver o que é que vai dar aí. Eu já fiz ovoscopia nos ovos. Estão quase todos galados. Galou quase todos. E vamos ver. Eu quero muito, é... Chocar ovos dessa... Dessa bichinha aqui, ó. Essa bichinha pintadinha aí, muito bonitinha. Com os frisadinhos, né? O pescoço empelado virou o galo. Cadê? Aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma baia de... Dos machos normais. Com as galinhas frisadas. E dos frisados com... Depois eu vou dividir essa... Essas... Essas baiazinhas aqui. Tem um branquinho ali, normal. Eu vou ver se eu trago sangue de fora. Pra não ficar muito misturado aqui, né? Tem o sura. Eu vou fazer uma baia do sura. O garnizé com as... As frisadinhas. Beleza, gente? Pois é. Eu vou encerrando por aqui. Não, ainda tem ali. Vou mostrar ali. Eu acho que vai ser dividido em três. Se Deus quiser, vai dar certo. Se não conseguir postar ele todo. Mas... Tá aqui, ó. Aqui tá... As que tão choca, ó. Muita galinha choca. Aqui, ó. Aí não tem um espaço pra colocar. Eu tô jogando lá naquele chiqueiro. Grande, entenderam? Aí choca. Porque aqui tem muita choca. Eu vou tirar algumas que tão choca aqui. É... Já tiraram o choca. Mas a maioria eu botei ontem e ontem aqui. Umas ontem e ontem, outras ontem e outras hoje. Tem duas que eu botei hoje aqui, ó. Essa vermelha. E essa preta ali eu botei hoje. Aí tem muita galinha aqui. Choca, né? Pra finalizar, tá ali a galinhazinha de pinto. É... Essa é a espintinha que tá com ela. Filho do... Do frisado. É... Vamos ver aqui o que é que vai dar. Ficou escuro já. Mas, ó. Vamos aguardar aí o que é que vai dar. Tem... Tem dois sura. Tem dois surinha aí, né? Pois é, gente. Vou encerrar por aqui. É... Valeu. Obrigadão a todos. E até o próximo vídeo. Espero que vocês que vejam o primeiro vídeo aí. Se eu dividir, venha assistir até o final aqui. Deixe aí a hashtag. É... Toda a criação de galinhas modeladas. Se você assistir esse vídeo aqui. E assistir os outros dois primeiros. Se eu dividir, né? Se for inteiro. Deixe aí. Toda a criação de galinha de capoeira modelado. Hashtag... Toda a criação de galinha de capoeira modelado. Valeu. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL